Oi gente, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Camila e a gente vai fazer um biscoito de baunilha proteico. A gente vai começar com uma xícara de farinha de coco, depois a gente vai utilizar dois scoops de Imuno Whey. O Imuno Whey, ele ajuda na imunidade e ele fica delicioso em receitas. E para adoçar nossa receita, a gente vai utilizar três scoops de Carbolift. O Carbolift, ele dá dulçor para a receita com baixo índice glicêmico. E agora para juntar todos os nossos ingredientes secos, a gente vai utilizar um terço de xícara de óleo de coco. E agora é só bater até ficar homogêneo. Agora a nossa massa já está pronta. A gente vai moldar ela e colocar no fono por 10 minutos a 180 graus. Raio gourmetizador! Raio gourmetizador! Aqui a gente utilizou um papel manteiga, mas se você preferir usar uma fono untada, pode ser também. Para deixar o biscoitinho ainda mais gostoso, a gente vai mergulhar ele no Chocolift. A gente vai colocar o Chocolift no micro-ondas de 10 em 10 segundos até ele ficar bem derretido. Chocolift é o nosso chocolate sem açúcar, com fibras, óleo de coco, vitaminas e minerais. Deixa aqui nos comentários se você quer mais receitas temáticas com a gente. Meu Deus! Não, vai pisar a mulher. Tá. Agora o nosso Chocolift já está derretido. A gente vai pegar os nossos biscoitinhos e tungar ele no chocolate. Tungar no chocolate seria mergulhar os biscoitinhos no Chocolift. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa palavra. Nessa receita a gente usou o Chocolift Be Brilliant. E esses pedacinhos são as castanhas que vêm no chocolate. Agora a gente vai levar na geladeira por 5 minutinhos para endurecer o chocolate. Esse biscoito fica perfeito com um cafezinho. Ou puro também. Tchau. E se você gostou dessa receita, curte e se inscreva no canal. Cara, derrete na boca. Fica muito bom com um gado. Cafezinho. Uhum.